Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, um nerd tatuado. E nessa quarentena eu tô produzindo bastante vídeos aqui, tô voltando a trazer vídeos. Toda semana vai ter vídeo novo, um ou três vídeos na semana. Vou garantir um, que é o máximo que eu consiga quando voltar ao dia a dia, mas por enquanto tô trazendo três vídeos por semana aqui no canal. Ainda não tem o dia certo, mas eu vou trazendo aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, marca, ativa o sininho aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e venha fazer parte da nossa grande família tatuada e ver conteúdos semanais aqui em nosso canal, que eu vou trazer várias coisas. E não se esquece de sempre estar comentando. Hoje eu vou falar sobre o final do poço. Você já assistiu o poço? Não, ainda não assistiu? Está aqui no card, aqui em algum canto, eu não sei qual vai ser a posição. No card aí, a minha crítica sobre o poço sem spoiler. Se você ainda não viu o poço, o filme, o poço que tá na Netflix, esse vídeo aqui vai ter spoiler. Totalmente cheio de spoiler, porque eu vou explicar o final e vou comentar também o final que o diretor, tá rolando na internet, que o diretor comentou. Eu vou falar o meu final, o que eu acho do meu final e vou trazer ideias que o diretor trouxe. Então fica aqui comigo, vem cá. Primeiro, o poço é o filme espanhol da Netflix, onde tem uma prisão vertical, onde eles vão mudando de andares com seus colegas e vai descendo uma ponte com alimento. Se você ainda não viu esse filme, é mais ou menos isso. Então, ele começa num andar, ele pode ir pro primeiro, pro último, é dos um até o lavar e fumaça. Então, o final é o seguinte, ele resolve descer até o último andar, levando comida pra todo mundo. Quando ele já ficou na... Acho que é 170... O número do andar que ele ficou é... Num andar 170 e ele passou fome, ele quase foi comido. E aí, quando ele sai desse andar, vai pra outro, com outra pessoa, a outra pessoa tem um ensinamento pra ele. Porque em cada andar que você vai, você fica com o seu companheiro. Só se seu companheiro morrer, que você vai... Você muda de companheiro. E se aquela pessoa também estiver só, você muda de companheiro. E quando ele mata o companheiro junto com aquela mulher que a gente vê ela indo, descendo, subindo por andar atrás do filho dela, vem um questionamento. Depois que eu explicar isso aqui, no final eu vou ter essa explicação também dessa mulher. Se ela existe ou não existe. Então, ele vai descendo por andar, depois que ele mata o companheiro do andar dele, ele vai pra outro andar e fica com uma mulher, que a mulher tem um câncer, e fica dizendo, olha, a gente precisa ajudar. Olha, tá aqui separada a sua comida, vamos deixar pro próximo. Então, a conscientização de cada pessoa próxima tem um ensinamento. No primeiro andar que ele tá, que ele chega com aquele senhorzinho que sempre fala óbvio, ele tem um ensinamento, olha, eu vou comer porque eu já vi da miséria e eu vou comer. E a outra pessoa que se lasca, eu vou comer. E se eu não comer, a gente vai ter que sobreviver de alguma forma e você vai ser comido. Um ou outro. Aqui é a lei do cão. Ele tem uma forma de visão. O cara já chega com uma forma de visão. Não, vamos ajudar, eu não vou comer porque eu vou deixar pra outra pessoa. Ele já começa com uma visão. Ele, diferente de outras pessoas, ele trouxe um livro, o cara trouxe uma faca. Então, tem uma concepção de ideologias dentro da nossa vida. Isso é o primeiro ponto. Isso que ele quer nos mostrar é a sociedade que a gente tá. Sociedade que, no meio, a gente é circulado por várias pessoas diferentes, mas cada um tem uma forma de pensar. Uns tem a forma de pensar, de lidar com ajuda, com a solidariedade, outros tem um lado mais mesquinho. Então, essa é a forma de solidariedade que o filme traz. Nesse primeiro ponto. Quando ele vai pro segundo ponto, que é a mulher, que tá lá, tenta, olha, vou deixar um pouquinho aqui pra você, um pouquinho aqui, olha, pessoal aí de baixo, tá vendo? Tem um pouquinho aqui. Coma só a sua parte, já é outro ensinamento, já é um socialismo. Também é uma forma de explicar. Vamos nos ajudar. E quando chega o terceiro, que é o personagem que ele vai até lá embaixo, já é outra forma. É o cara guerreiro que quer tentar, ele joga uma corda pra cima pra tentar fugir, então ele quer batalhar. Já é uma pessoa que batalhou, veio de baixo, e não quer ficar parado. Quer fazer de tudo pra conseguir os seus momentos. Isso é uma parte importante que vocês têm que prestar bastante atenção nesses diálogos que tem pra chegar no final. E quando ele encontra esse rapaz, ele vai descendo, levando a comida pra todo mundo. Chega uma parte que, de tanto batalhar, de tanto enfrentar as pessoas, ele morre. Ele morre não, eles são atacados. E eles deixam lá uma comidazinha pra deixar como mensagem. O que quer dizer isso, gente? É um ensinamento que todo mundo precisa ter pra conseguir aprender algo ou servir ou ajudar o próximo. O filme tem esse ponto de vista que quer nos dizer que a gente tá muito mesquinho e tá esquecendo do vizinho, do cara mais humilde, do cara que tá precisando da nossa ajuda. A gente se preocupa muito conosco mesmo que esquece o próximo. Então tem um lidar muito importante nesse filme. Eu acho que essa colocação que tem nesse filme, esse ensinamento é muito importante porque a gente vê que tem isso. Aí o final, ele sai junto com o senhorzinho que ele matou. E aí, vem a questão. A criança existe? Aquela criança que eles ajudam existe ou não existe? para aqui. Vamos dar um parênteses aqui que eu vou falar a opinião do diretor. O diretor saiu na internet que o diretor explicou o final, que o final não seria aquele, seria outro, mas ele quis colocar isso. Mas é uma forma que o cinema deixa no ar, um no ar no cinema deixa aberto pra gente pensar. Faz com que a gente tenha a nossa própria opinião. Ele sempre fala aqui, tenha sua opinião, assiste o vídeo, veja o que eles querem dizer e aí você vai criar a sua ideia. E nesse filme, ele tem isso. O diretor falou, olha, eu mostrei o socialismo, eu mostrei o capitalismo, eu mostrei N tipos de sociedade. Foi isso que eu vi. Também, igual o diretor. E o diretor também fala que a criança não existe. Ele já estava morto e foi uma forma dele pixar. De imaginar como seria o final. Ele botou aqui na cabeça, olha, a criança existe, mas eu estou falando da minha maneira. Porque pronto, acabou assim. E aí, é isso que tem muito nessa referência do diretor. Na minha colocação, a criança existe porque ele se pergunta, o último andar, a mãe, muita gente se perguntou, a mãe não chegava até lá o final. A mãe não chegava até o final, por quê? era muita batalha, é muita batalha, é muitos andares para chegar, é 333, me corrijam aí, o último andar. E lá, é muito difícil. Ela sempre era pega por alguém, ela era violentada, ela era, se cansava, dormia lá em outro, em outro ponto e nunca chegava até o final. Isso mostra a nossa sociedade. Tudo que eu vejo nesse filme mostra a nossa sociedade. a mulher batalhando, tentando conseguir seu objetivo, criar um filho só, a mulher tentando passar pelos obstáculos. Presta bastante atenção naquela mulher e foca nisso, vê como a nossa sociedade trata as mulheres. O filme tem também muito isso e eu não vi ninguém comentando essa parte importante que é a mãe do garoto que está lá batalhando todo dia atrás de cuidar do seu filho. para não me alongar muito, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, compartilhe com o geral e comente aí qual é a sua opinião sobre o final do poço. Essa é a minha opinião, espero que vocês tenham gostado, clique em gostei, compartilhe e não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigado, galera nerd. Fui! Tchau, tchau, tchau.